Vamos continuar a mensagem do domingo, segundo o livro de reis capítulo 5, está na moda falar de general, nós estamos falando do grande general Namã, segundo o livro de reis capítulo 5, acharam o ligamento, também, Namã comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o senhor tinha dado vitória a Síria, tinha dado a vitória a Síria, ele era herói de guerra, porém sofria de lepra, tem outra versão diz, homem valoroso, porém o que? Leproso, tropas saíram da Síria e da terra de Jael, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço de sua mulher, ou a mulher de Namã, um dia a menina disse a sua senhora, quem dera ao meu senhor, estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra, então Namã foi contar isso ao seu senhor, dizendo assim, e assim, falou a jovem que é da terra de Jael, o rei da Síria respondeu, vai e enviarei uma carta ao rei de Jael, então Namã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa, levou também ao rei de Jael a carta, que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Namã, meu servo, para que você o cure de sua lepra, quando o rei de Jael acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas, em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra, como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim, mas quando Eliseu, o homem de Deus, o profeta, ouviu que o rei de Jael havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, então Namã foi com os seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu, 10, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lave-se sete vezes no Jordão e sua carne será restaurada, e você ficará limpo, mas Namã ficou indignado, se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, por acaso não são Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Jael, será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado, até aí depois a gente vai continuando, nós estamos falando de um episódio muito conhecido, muito pregado, muito já difundido na igreja, mas é sempre bom relembrar isso, que as pessoas esquecem muito das mensagens da pregação, eu mesmo já preguei aqui várias vezes sobre isso, mas é muito importante a gente relembrar sobre isso, estou falando de um homem precioso para uma nação, o segundo homem de uma nação, chamada Síria, era uma potência naquela época, a Bíblia diz que Deus tivera dado sabedoria a ele, houvera dado sabedoria, e ele tinha, através das estratégias de guerra, dado muitas vitórias, dado vitória à Síria, e se tornou um homem, tipo assim, notável, um dos notáveis da Síria, aí a Bíblia relata bem, era um homem valoroso, porém leproso, diga comigo, homem valoroso, porém leproso, existe um montão de pessoas que estão assim, a lepra, eu como falei no domingo passado, é uma doença que traz uma insensibilidade, insensibilidade, se você espetar uma pessoa leprosa, ela não vai sentir nada, você espeta ela, você alfineta ela, e ela não sente nada, ela é insensível, e eu comecei falando sobre dois tipos de insensibilidade que está tomando conta de muitas pessoas, primeiro, a insensibilidade moral, as pessoas estão perdendo a moral, estão perdendo o respeito, estão perdendo, sabe, na realidade, a noção do perigo, moralmente as pessoas estão querendo enfiar coisas pela goela abaixo da gente, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa natural, como se fosse, há programas que tem um cara que tem quatro mulheres, outro que, outro dia eu estava vendo a menina que já era fruto, o pai dela tinha duas mulheres, aí ela queria convidar a família para avisar que ela estava namorando, ela estava na faculdade, estava namorando, aí levou a, aí uma das mulheres, aí preparou a comida, aí chamou a outra, que era outra mulher do cara também, que vivia tudo junto ali e tal, aí chamou, aí a menina trouxe mais algumas colegas, aí eu estou esperando, né, um garoto bonito e tal, né, e tal, aí vinha, ela chega com umas quatro ou cinco colegas do colégio, da faculdade, aí uma festa, um banquete já preparado, ela diz, eu estou nervosa, eu queria apresentar meu namorado para vocês e tal, era uma outra mulher, outra menina, minha namorada, aí o pai olhou assim para ela, ela falou, estou nervosa, eu não sei qual vai ser a reação do meu pai, que maravilha, que beleza, seja bem-vindo a nossa família, ah, eu esperava, eu estou orgulhosa, e eu fiquei assim, misericórdia Deus, eu não estou nesse mundo, isso não é normal, isso não é normal, já uma família com um pai com duas mulheres, vivendo todo mundo junto de uma casa, nessas duas mulheres já tinham outros filhos também, mas uma das filhas que também não morava lá, e trouxe as outras colegas, e aí foi apresentar, ela ia ficar noiva, mas ia ficar noiva, a Bíblia abomina isso, a Bíblia condena isso, pastor, mas está na moda, eu não estou falando de moda, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair daqui a dez dias, pastor, está na moda fumar maconha, pastor, está na moda ter duas, três mulheres, dois, três homens, pastor, está na moda homem namorar homem, mulher namorar mulher, há uma lepra tomando conta da sociedade, trazendo total insensibilidade, as pessoas, e provavelmente, e provavelmente isso vai tentar, de qualquer maneira, invadir a igreja, como se fosse uma coisa normal, há várias igrejas e denominações, já protestantes mesmo, que não tem problema, não tem problema, tem problema sim, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? a morte, isso gera morte, e a igreja verdadeiramente, não veio dar a mão a história desse mundo, não veio dar o braço, nós vimos entrar na contramão disso tudo, não há alegria no coração dessas pessoas, não há paz no coração dessas pessoas, não há felicidade no coração dessas pessoas, não há gente, não há, mas pastor, como é que o senhor está pregando um negócio desse? não, eu estou falando uma realidade, eu estou falando uma coisa, que é afirmada, pela palavra de Deus, afirmada no contexto familiar, isso não dá certo, isso gera morte, isso gera problema, a verdade é, que, a Bíblia continua valendo, e o salário do pecado, continua sendo a morte, isso gera tristeza, não há uma dessas pessoas, e que eu respeito, e que eu tenho o maior carinho, eu não estou dizendo, eu sou contra qualquer tipo de agressão, sou contra qualquer tipo de desrespeito, sou contra, não tem, pelo contrário, eu sou um dos pastores que mais abraço e compreendo, mas aconselho, sai desse caminho, porque esse é o caminho de morte, é verdade, diga amém, não vai dar glória a Deus não, isso, isso, o dia que a igreja parar de pregar isso, nós estamos roubados, o dia que a igreja parar de pregar contra o pecado, nós estamos fritos, acabou a nossa missão aqui na terra, eu me recuso a vir para a igreja, porque eu não reúno o crente, para recolher dízimo e oferta, eu reúno o crente, eu estou preparando, nós estamos preparando, fomos chamados para preparar uma igreja, para subir para o céu, com o Senhor Jesus, para ir para a glória, aleluia, eu tenho, há uma insensibilidade moral, moral, infidelidade conjugal, infidelidade, sabe, parece que as coisas estão normais, não, não, seja marido de uma mulher, seja mulher de um homem, construa uma família com, edificado na rocha, a rocha é Jesus, a Bíblia diz que quando você constrói uma família, tem que construir sobre a rocha, firmar uma casa sobre a rocha, porque certamente virão os ventos, as chuvas, os rios, é pressão por baixo, é pressão por cima, é pressão por todos os lados, e se ela não estiver firmada na rocha, ela vai fracassar, ela vai falhar, ela vai cair, mas se estiver firmada na rocha, ela vai permanecer para a glória do nome do Senhor, você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, obrigado, aleluia, mais forte, aplauda dando glória a Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, eu louvo a Deus, quando, eu via, escutava vários, vários traficantes, que entravam aqui, traficantes, entravam aqui, escutavam, sentavam ali, sentavam nos bancos, viam escutar a nossa palavra, a nossa mensagem, e saiam aqui dizendo, esse cabra é homem mesmo, eu gosto desse cara de leão, eu gosto da igreja de Deus, porque ele fala a verdade para a gente, eles não querem escutar, coisas, baboseira não, eles querem ser confrontados, quantas vezes nós fomos nas comunidades, eles tiravam as armas, botavam as armas do lado, chamavam, pastor, vem cá, ora pelo meu filho, eu não quero meu filho nessa vida não, os meus dias estão contados, mas eu quero que meu filho viva, tira meu filho desse lugar, tira meu filho dessa vida, eles mesmo reconheciam, só respeitavam a gente, não respeitavam o policial, não respeitavam o político, mas respeitavam os pastores, você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir ao Senhor por isso, nós precisamos manter isso, pessoas que vinham aqui, e que vêm aqui escutar a palavra, de Deus, escutar a palavra de Deus, eu estava na churrascaria, um dia já contei isso aqui para vocês, e aí eu saí, que acabei de almoçar, naquele dia eu estava almoçando sozinho, interessante, eu não costumo almoçar sozinho, mas naquele dia eu estava sozinho, e quando eu levantei, quando eu levantei e ia passar, aí um cara bacana, sarado, com um cordão grosso, desse tamanho assim, que dava para a minha aposentadoria, se eu vendesse aquele cordão, aí fez assim, barrou a minha passagem, aí eu, opa, tudo bom? Tudo bem, o senhor é o pastor? Falei, eu sou pastor, aí eu estendi a mão para ele, ele estendeu a mão para mim, ele falou, eu sou matador, aí eu falei, prazer, matador, prazer, pastor, aí ele virou para mim e disse, eu tenho visto o senhor na televisão, e o que o senhor tem pregado na televisão, está mexendo com a minha vida, eu falei, é mesmo? Aí eu falei, opa, está ficando bom o negócio, e por que você não vai lá na igreja? Eu posso ir na sua igreja? Tem problema? Não, me deu o cartão, quando eu olhei o cartão, falei, eu tive curiosidade, falei, só falta o cara dizer assim, matador, no cartão, aquele cartão de visita, matador, aí eu olhei, não, estava assim, segurança, segurança, misericórdia, aí eu, falei, você não quer ir na igreja? Vai na igreja, um belo domingo, quando fui pregar, quando olho na plateia, quem estava na igreja? O matador, prazer, pastor, prazer, matador, está firme aí, matador? quando eu fiz o apelo, o matador estava na frente daquele, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e salvação, você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu espero, eu espero que esse homem, eu espero que esse homem não mate nem mais barata, porque quem tem um encontro com Jesus, muda de vida, muda ou não muda? muda ou não muda? Tem uma pessoa aqui que tem alegrado muito o meu coração, e que Deus guarde a Denise, Deus mudou a vida da Denise, Deus mudou a vida de, e ela se tornou uma das grandes evangelísticas da igreja, Deus mudou a vida também, como é teu nome? Luzinete, Deus mudou a vida dessas, dessas irmãs, e o que elas trazem de pessoa para a igreja, não está no gibi, pessoas que vêm aceitar Jesus, pessoas que vêm e escutam a palavra, pessoas que vêm, que Deus abençoe vocês, hoje elas podem dizer, nós somos felizes com Jesus Cristo, você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor por isso, matador, aceitou Jesus, e eu espero que ele, ele esteja aí, servindo ao Senhor, por algum lugar desse Brasil, para a glória do nome do Senhor Jesus, mas, eu estou falando de uma insensibilidade, isso está tomando conta, as pessoas perderam a sensibilidade moral, agora, outra coisa que está se perdendo, é a sensibilidade espiritual, as pessoas, eu me lembro que, eu sou do tempo que a gente vinha para a igreja, de manhã, de tarde, de noite, hoje as pessoas, misericórdia, se vem de manhã, não vem de noite, se vem de noite, não vem de manhã, e quando vem, espera mais 15 dias para voltar, cadê a falta da igreja, cadê a falta da comunhão, cadê a falta, que sensibilidade, que falta de sensibilidade, quem que, quem que supre, quem que supre, o lugar da igreja no seu coração, o Faustão, quem que supre, o lugar da igreja no seu coração, a seleção do Brasil, o Flamengo, o Vasco, fala em Vasco, eu senti a falta aqui, da bandeira do Vasco, é uma grande nação, tem a bandeira das nações, faltou a bandeira do Vasco, quem é que supre a necessidade, quem é que, hein, aquelas pegadinhas, lá do, na televisão, meu irmão, se eu não vier para a igreja domingo, me dá depressão dominical, me dá depressão, tem pessoas que estão insensíveis, espiritualmente, pessoas que verdadeiramente perderam a motivação, o ânimo, o mundo está, Jesus está voltando, é mesmo, é, rapaz, olha o que está acontecendo, é, o cara não toma uma atitude, não toma uma posição, há uma insensibilidade, às vezes o pai vê o filho, o filho, o filho está esperando, o pai dá uma ordem de comando, ele não dá ordem de comando, ele, ele já se conforma com, com o que o, o filho está fazendo de errado, uma insensibilidade espiritual, às vezes na igreja, o fogo caindo, o poder de Deus caindo, o cara, parece que está morto, ou parece que está morta, meu Deus, a minha oração, o Espírito Santo faz de novo, que vem um pentecoste novamente, que levante essa, cada um de nós, que nos encha, aleluia, oh, irmãos, sabe o que está, está aparecendo, que nós somos aquelas virgens, dez virgens, cinco loucas, e cinco prudentes, todas dez, ali, uma tinha, cinco tinha azeite na lamparina, e cinco não tinha azeite, mas todas dez dormiram, parece que a igreja está no sono, parece que as pessoas estão sonolentas, não há, não há importância com as pessoas, que estão faltando, as pessoas estão falando assim, eu vou embora da igreja, meu irmão, não faz isso em nome de Jesus, você não se estabelece, é Deus que te estabelece, não, vou embora por causa disso, não há esse interesse de você, da pessoa, segurar o irmão, manter o irmão, ajudar, estender as mãos, no momento de fraqueza, no momento de habilidade, não, ah, problema de cada um, não, não é problema de cada um, não, o teu problema, tem que ser o meu problema, a tua luta, tem que ser a minha luta, mas a tua vitória, vai ser a minha vitória, aleluia, nós vamos subir, para o céu, juntos, nós temos que ter, essa é a esperança, falei domingo, dessa lepra moral, lepra espiritual, agora vamos continuar, aí, Namã, era um general, e, com aparência muito bonita, porque, o militar se veste muito bonito, os uniformes são bonitos, Luiz sabe, foi militar, o militar tem aquela pompa, é bonito, eu acho muito bonito, mas, tu imagina, um cara valoroso, devia estar cheio de medalha, com várias estrelas, hein, ali, hein, aparência muito bonita, mas, quando tirava o uniforme, a sua vida estava cheia de ferida, o seu corpo estava todo machucado, o seu corpo estava purulento, cheio de secreção, cheio de pereba, tem pessoas assim, está bonito, e é só casca, a Bíblia diz, nuvens, sem água, tem forma, mas não tem conteúdo, está bonito, tem uma aparência bacana, mas, só Deus sabe, o que está dentro do teu coração, o próprio Senhor diz, o homem olha a aparência, mas Deus conhece o coração, e essa era a história de um general, valoroso, quando passava, todo mundo perfilado, todo mundo honrava, todo mundo, era o cara, era o cara da vitória, era o cara estratégico, general de campo, mas, com uma uniforme bonito, mas, cheio de ferida por dentro, tem gente que está bonito, maquiado, bacana, e todo, tem homem até fazendo sobrancelha, tem a sobrancelha feitinha, pintando unha de rosa, tem pessoas bonitas por fora, lindas por fora, mas, estão cheias de feridas por dentro, feridas, que a vida proporcionou, feridas, que não cicatrizam nunca, que não saram nunca, só Deus para curar essas feridas, áreas na vida, que não conseguem se libertar, tem pessoas aqui hoje, que estão com áreas na vida, que não conseguem se libertar, pessoas que não se conseguem se libertar, de muita coisa, mas, hoje, vai ser uma noite especial para você, o Espírito Santo está aqui, aleluia, a presença de Deus está aqui, Deus está aqui, hoje, verdadeiramente, é dia de nós sairmos curados, limpos, para a glória do nome do Senhor, muitas pessoas vivendo de aparência, muitas pessoas vivendo de maquiagem, muitas pessoas vivendo, só de casca, vivendo de máscara, é hora de cair as máscaras, dizer Senhor, olha quem eu sou, olha como é que eu sou, olha como é, olha as minhas feridas, olha as minhas dores, olha as minhas debilidades, olha as minhas fraquezas, tem misericórdia de mim, me ajuda, a oração mais poderosa, que você pode fazer, é essa, Senhor, meu Pai, me ajuda, me ajuda, quantas vezes eu me peguei rolando, nos meus quartos lá, nos meus aposentos de oração, na minha casa, pedindo misericórdia a Deus, o grande apóstolo, Ezequiel Teixeira, fundador do Proébio da Nova, e rolando ali, falando Senhor, olha o apóstolo, quem é, olha a minha ferida, olha a minha dor, olha as minhas necessidades, se tu não colocares a mão sobre mim, eu não vou conseguir, não tem título, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada, se não tiver Jesus, nós estamos irremediavelmente perdidos, tem que ter Jesus na parada, diga a glória a Deus, aleluia, 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 na mão, com feridas, uma menina, uma escrava, na casa dele, trabalhando, que veio de Israel, ela pregou, ela que levou a mensagem, fala, ah, se o meu Senhor, soubesse, que tem um profeta, um tremendo homem de Deus, em Samaria, ele, ia ficar curado da lepra, aí isso chegou no ouvido de Namã, Namã pediu uma carta, ao rei, para ele cruzar a fronteira, e ir até Israel, chegou lá, o rei, mandou uma carta, destinada a outro rei, o rei de Israel, ficou revoltado, pensando que era uma implicância, do rei da Síria, com Israel, para provocar uma guerra, e, Eliseu soube da notícia, do palácio, porque o rei, tinha rasgado, as vestimentas, falava, eu não sou Deus, para curar ninguém, como é que o rei, manda curar você, dessa lepra, e, e rasga, e Eliseu disse, manda Namã vir aqui, que ele vai saber, que é profeta Israel, aí Namã pega, ele tinha levado, muitos quilos de prata, muitos quilos de ouro, presta atenção, tinha levado, muitas roupas, preciosas, bonitas, para dar de presente, ele não queria saber, de dinheiro, de bens, não queria saber, de nada, ele queria ficar curado, ele queria ficar curado, eu estou, lembrando aqui, de Steve Jobs, quem conhece Steve Jobs, da Apple, morreu, quantos anos ele morreu, 50 anos, 50 anos, ele falou, depoimento, estou aqui, sentado, esperando a morte chegar, cheio de dinheiro no banco, com milhões e milhões de dólares, não posso comer o que eu quero, não posso beber o que eu quero, não posso ir para onde eu quero, estou aqui esperando, daqui uns dias, eu estou morto, e não deu outra coisa, demorou um tempinho, morreu, o câncer, comeu ele, ele não queria saber, de ouro, não queria saber, de prata, Naman não queria saber, da riqueza dele, Naman queria ficar curado, levou isso tudo, foi para a casa do profeta, obedeceu, foi para a casa do profeta, chegou na casa do profeta, alguém falou, Naman, Eliseu, Eliseu, o general, o grande general, Naman, está aí, e ele veio para receber, uma oração, para receber a cura, aí Eliseu falou, vem cá, Jazir, que era o moço de Eliseu, fala para Naman, mergulhar sete vezes, no Jordão, porque ele vai ficar curado, aí vai o, vai o, o empregado, de Eliseu, e Eliseu, nem sai, para receber, Naman, isso é um problema, isso é um problema, isso é um, para um político, para um, para um governante, para um general, para uma autoridade, isso é uma cinte, isso é uma desmoralização, ele fala, manda o empregado, fala com ele, eu não vou nem falar com ele, mas, simplesmente, mergulha sete vezes no Jordão, ele vai ficar curado, aí, Jazir foi lá, ô, doutor general, ô, meu patrão, falou, o senhor, mergulhar sete vezes lá no Jordão, o senhor vai ficar bom, vai ficar curado, aí, o Naman olhou para ele, eu vou embora daqui, que palhaçada é essa, esse cara, não vem me cumprimentar, não vem me saudar, eu pensava que esse cara viria, hein, chegaria perto de mim, levantaria a sua mão, pôria a mão sobre a minha enfermidade, invocaria o seu Deus, e eu ia ficar curado, ele estava esperando um ritual, um sensacionalismo, ele estava esperando, assim, um, um, algo teatral, que acontecesse, que pudesse ser notícia no Jornal Nacional, pudesse ser notícia em todo mundo, daquela época, e ele falou, eu vou embora, eu não vou mergulhar, nas águas barrentas do Jordão, são, são Habana e Farpar, rios mais cristalinos, muito mais limpos, do que todas as águas de Israel, eu não vou mergulhar, nessas águas barrentas, e alguém chegou para ele, e falou, general, se esse homem de Deus, te pedisse qualquer coisa, você trouxe quanto ouro, eu trouxe tanto de ouro, quanto de prata, tanto de prata, se ele te pedisse qualquer coisa, você não daria para ficar curado, daria, então, ele não pediu, ele foi tão simples, ele mandou você mergulhar, sete vezes no Jordão, mergulha, general, não perde essa oportunidade, sacode o teu irmão aí, fala, mergulha, não perde essa oportunidade, larga de ser besta, mergulha, deixa a soberba de lado, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, deixa a vaidade de lado, deixa essa presunção de lado, deixa esse orgulho de lado, se Deus mandou mergulhar, mergulha, meu irmão, se Deus mandou mergulhar, mergulha, faz tão somente aquilo que Deus mandou você fazer, amém? e não faça aquilo que Deus não mandou você fazer, faz aquilo que Deus mandou você fazer, oh, louvado seja o nome do Senhor, vai lá e mergulha, general, vai lá e mergulha, claro, ali, ali, era um homem muito valoroso, mas a Bíblia diz, ela é leproso, um poço de soberba, um poço de orgulho, um poço de vaidade, o grande general, hein? o grande general, como é que agora ele, iria mergulhar, como mergulhar com a farda? não, tinha que tirar a farda, sabe o que ia acontecer? todo mundo ia ver, que ele era um homem tão comum, e pior do que um homem comum, era um homem cheio de ferida, um homem cheio de lesão, um homem cheio de falhas, um homem cheio de dor, um homem verdadeiramente, com um futuro totalmente inseguro, e começa a atirar, vai para a beira do Rio de Jordão, aí começa a atirar, a farda, eu não vou atirar assim não, senão, é muita tentação, deixa eu fechar, começa a atirar a roupa, pá, aí tira, hein? aí, general, a bota, general, a meia, general, a calça, general, a gandola, as feridas, general, morrendo de vergonha, na frente do seu subalterno, eles só viam, as medalhas, só viam, as estrelas, nunca, tiveram visto, as feridas, mas Deus sabe, como deixar um homem de cueca, Deus sabe, como quebrar a soberba de um homem, Deus sabe, como quebrar a soberba de uma pessoa, a Bíblia diz, que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes, sabe o que está faltando muitas vezes, para você ter vitória, para você romper, para você alavancar a sua vida, é você ser quebrantado, quebrantado, se você quiser conhecer o coração de Deus, você tem que entrar na rua do quebrantamento, e no final dela, você vai estar lá dentro do coração de Deus, é verdade, quebrantamento, quebrantamento, era isso que estava faltando, era isso que Deus estava tratando, com o Namã, o grande general, agora de cueca, na beira do rio, mostrando agora, suas feridas, agora, agora, ele, ele com a palavra do profeta, mergulha sete vezes, aí mergulha a primeira vez, sabe o que aconteceu, quando ele mergulhou a primeira vez, você sabe o que aconteceu? Nada, mergulhou a segunda vez, você sabe o que aconteceu, quando mergulhou a segunda vez? Nada, mergulhou a terceira vez, e a terceira vez, você sabe o que aconteceu? Nada também, tu imagina um homem, com ferida, mergulhando. Você não pode nem entrar nas piscinas se você tiver pereba, é verdade ou não é? O cara da piscina diz, está cheio de pereba, vai curar as perebas. No meu tempo era pereba, sei lá. Pereba, está cheio de pereba. Tem a perna toda marcada de pereba. Mais uma plástica. É, 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 é problema da infância, de picada de mosquito. Antigamente o mosquito picava na gente, o mosquito que ficava com dengue. Aí ficava com a pereba, mas o mosquito saia com dengue. Saia mal. Cambalhando. Estava lá o general. Parou para pensar, você está me acompanhando? Parou para pensar o general? O general, você já pensou? O general, o grande general, de cueca agora, na beira do Rio Jordão, mergulhando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E na sexta vez. Diz aí o que aconteceu. Parabéns. Vamos aplaudir. Vocês estão afiados. Nada. Vocês estão escolhendo o professor Raimundo isso aqui. Nada. Parece que tem hora que o céu está de bronze. Já aconteceu isso com você? Parece que se é hora, Deus nem responde mais você. Parece que você é misericórdia. Parece que tem uma blindagem no teu teto. Parece que tem um bloqueio. Um eco, um vazio. Você ora, não acontece nada. Você chora, não acontece nada. Você clama, não acontece nada. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Ou só comigo também? E tem hora que você não tem nem força para orar? Já aconteceu contigo? De você ajoelhar e ficar calado assim. Falar o que agora, Senhor? Misericórdia. Só misericórdia, Senhor. Tem hora que você não tem mais nem o que pedir, nem como falar mais com Deus. Senhor. Tu já pensou? Mergulha sete vezes. O cara dá seis mergulhos. Passa uma vergonha danada na frente de todos os seus subalternos. Tira as medalhas. Tira tudo aquele uniforme. Vai ficar mergulhando no Jordão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu não sei qual mergulho você está. Mas eu posso falar pelo Espírito Santo. Que tem gente que já mergulhou uma, duas, três, quatro, cinco e não aconteceu nada. Mas a sétima vez vai chegar. Aleluia. Aleluia. A resposta vai vir. Aleluia. O momento vai chegar para a glória do nome do Senhor. Deus te trouxe aqui para escutar isso. Vai chegar o momento. E quando chegar esse momento, ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém impedir. Ninguém vai impedir. Operando Deus. Quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Não há um poderoso na terra que pode impedir ou frustrar os planos que o Senhor tem preparado para você. Tem gente que já está dizendo. Senhor, eu estou cansado de mergulhar. Eu estou cansado. Deus vai te renovar nessa noite. Abaixando. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, cadê a resposta? Parece que quanto mais horas, Senhor, piora mais a situação. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia. A resposta de Deus e o milagre está mais perto do que você está pensando. Pode aplaudir ao Senhor. Quando você pensar que não vai acontecer. Vai acontecer. A porta vai se abrir. Aleluia. Você vai romper. As coisas vão. Aleluia. Tudo que Deus prometeu vai vir na tua mão. Ninguém vai impedir mais. Ninguém vai impedir mais. Ninguém vai impedir. Eu imagino que havia uma torcida. Do lado de fora do rio. Na mão mergulhando no rio. E ele primeira vez. Aí alguém de fora. Sete na mão. Sete na mão. Vamos lá, vamos lá. Vamos supor que você está do lado de fora do rio. Vendo na mão mergulhar. O que você falaria para ele? Ele mergulhou a primeira vez. Ele olhou. O que você falaria? Sete. Sete. Não desanima. Não desanima. Não retrocede. E na mão eu vou embora. Eu estou pagando mico aqui. Eu sou um general. Eu sou um homem de autoridade. Eu sou um homem de respeito. Estão me desrespeitando. O que você falaria para ele? Sete. Sete. Fala. Sete. Sete na mão. Segunda vez. Terceira vez. Na quinta vez. Quando ele olhou. E falou assim. Eu não mergulho mais. Eu vou embora para a Síria. Não tem problema não. Me fizeram de idiota. Eu vou matar esse profeta. Hein? Eu vou acabar com a raça desse profeta. O que você falaria para ele? Sete. Sete. Sacode teu irmão. Fala para ele. Sete. Sete. É só mais um pouquinho. Fala com ele. É só mais um pouquinho. Espera. Só mais um pouquinho. Você vai ver o que Deus vai te responder. Espera. Só mais um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tenha paciência. Melhora essa cara. Vai melhorar. Vai ficar bom. Melhora isso. Aleluia. Melhora. Melhora. Vai melhorar. Vai ficar bom. Dê um sorriso aí. Aleluia. Vai melhorar. Vai ficar bom. Sete. 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 Falta pouco. Pode aplaudir ao Senhor. Pode dar glória a Deus. Sete. Aleluia. Aleluia. Quando chegou na sétima vez. Que eu imagino que as feridas estavam mais feridas. Estavam mais abertas. Estavam mais improváveis. Sim ou não? Mais improváveis. Já pensou em tomar sete banhos na ferida? Molhando. Mais improvável. Quando ele se sentia mais derrotado. Mais destruído. Mais desmoralizado. É isso que você está sentindo? Derrotado. Destruído. Desmoralizado. É porque o milagre está chegando. O milagre está chegando. Aleluia. Parece que nada mais vai acontecer. Parece que nada mais vai acontecer. Sete. E vai lá o moço ir. Mergulha. Na mão vai lá ir. Mergulha. O que aconteceu no sétimo mergulho? A Bíblia diz que ele quando mergulhou. Eu imagino a cara de na mão. Não quero nem ver. Não quero nem ver. Ai, ai, ai. Se eu não tiver curado. Eu não sei o que eu faço aqui. Quando na mão levantou. E que olhou. Sabe o que aconteceu? As feridas tinham ido embora. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe? Sabe que o número sete. Pode aplaudir. O número sete. É o número de Deus. O número sete. É o número da perfeição. Sabe o que Deus fez na vida de Namã? O milagre perfeito. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus não deve nada para ninguém. Quando Ele faz. Está feito. E acabou. Eu tenho um pastor no Progresso da Vida Nova. Que foi curado de câncer na cabeça. Estava no CTI. Na última convulsão dele. Foi curado de câncer. Dentro do CTI. Entrou uma luz. E Ele cheio de tubo. Cheio de coisa. Cheio de. Daqueles negócios. Todo monitorado. Entrou uma luz. E daquela luz saiu uma voz dizendo assim. Arranca tudo. Arranca tudo. E Ele fez. Começou a arrancar. Arrancou. Começou a arrancar. Começou a arrancar. Arranca tudo. E a luz brilhando dentro do CTI. E Ele saiu do CTI. Igual um fantasma. Aquele lençol. E foi embora. Voltando. Procurando o quarto dele. Onde Ele estava anteriormente. E as enfermeiras. Isso era de madrugada. As enfermeiras. Era um fantasma. Era um fantasma. Era um fantasma. Meu Deus. O que está havendo aqui? E Ele encontrou o lugar. Deitou na cama. Dormiu. Ele falou. Eu dormi o sono, pastor. O melhor sono da minha vida. Eu nunca dormi tanto como dormi. Quando eu acordei. A minha cama estava rodeada de médicos. E todos os médicos olhando para mim. Disse. O que houve com o Senhor? O que houve com o Senhor? O que o Senhor aprontou? Ele disse. Eu não sei o que houve. Mas uma coisa eu sei. Para aquele lugar eu não volto nunca mais. Ele ficou curado. Por que eu estou contando isso? Passaram-se. Aproximadamente uns 15 para 18 anos. Esse pastor entra no meu gabinete. Desesperado. Mas. Uns 19 anos. Ele entra desesperado. Com um monte de remédios. Chorando. Eu falei. O que houve, pastor? Pastor Ezequiel. Aquilo voltou. Falei. O que? Olha aqui o que o médico me passou. Eu fui no médico. O médico falou. Irmãos. Eu estou dizendo diante de Deus. Era cada. Meu dedo nem dá. Era cada. Cápsula. Dessa grossura assim. Desse negócio assim. Enorme. Parece que era remédio para cavalo. O médico mandou eu tomar. E ele falou. Quando o Senhor acabar de tomar esse remédio. O Senhor vai ter uma úlcera. E depois nós vamos tratar da úlcera. Mas tem que tomar esse remédio. Falei. Por quê? Porque aquilo voltou. Ele não queria falar o nome da doença. Aquilo voltou. Aquilo voltou. Falei. Vem cá pastor. Me dá esse aqui. Aquilo não voltou. E não vai voltar. Você está curado em nome de Jesus. Esse homem foi um instrumento do inferno. Para destruir a tua fé. Porque quando Deus opera o milagre. Ele opera o milagre perfeito. Ele não faz nada pela metade. Você não vai morrer. Você vai viver. Pode aplaudir o Senhor. Vai viver. Irmãos. Aleluia. Pode aplaudir da glória a Deus. Aleluia. Irmãos. Foi algo tão espetacular. Tão sensacional. Ele só estava esperando uma palavra. Ele já estava desistindo do milagre. Ele já estava desistindo do milagre. Ele já estava desistindo. De verdadeiramente. Se apropriar daquilo que Deus já tinha feito. Já tinha uns 15 anos na vida dele. Falei. Se você tivesse aquela doença. Você já tinha sido consumido. Quando Deus falou que te curou. Quando Deus tirou você do CTI. Ele fez uma obra perfeita. Eu quero dizer para você. Deus vai fazer um milagre perfeito. Na tua vida. Na tua casa. E na tua família. Não vai ficar nada pela metade. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Não deixa ninguém roubar a glória. Aleluia. Que foi preparada para você. Ninguém. Creia nisso. Creia no que eu estou falando. Ele saiu. Ele olhou para mim e disse. Pastor. Eu não vou tomar esse remédio não. Falei. Se eu fosse você. Eu não tomaria também não. Como é que você já toma um remédio. Sabendo que está condenado. A ter uma úlcera. Depois de tomar um remédio. Eu confio no Senhor. Eu estou curado. Sabe quantos anos já se passaram? 18 para 19 anos. Esse pastor está firme. Pregando a palavra. Ganhando almas para Jesus. Com muita saúde. Você pode aplaudir o Senhor. Dando glória a Deus. Ele já teve resfriado. Já teve chikungunya. Já teve dengue. Ele já teve. Tudo com esse tipo de virose aí. Mas aquela doença. Nunca mais voltou. Ele mergulhou. Sete vezes. No Jordão. Você crê. Você já pensou. Se ele pega um pastor frouxo. Pela frente. Oh meu Deus. Misericórdia. Igreja. Aquela doença. Voltou. Voltou nada. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se Deus operou na sua vida. Está feito. Está feito. E acabou. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus fez. Não se pode botar uma vírgula. Aonde Deus já colocou um ponto final. Namã. Quando levantou do sétimo mergulho. Ele levantou o quê? Curado. Diga comigo. Curado. Curado. Não é André? Limpo. Puro. Ele olhou. Ele disse. Não acredito. Aí voltou. Voltou aonde? Na casa. Do. Profeta. Para agradecer. Estou curado. Roupa nova. Tudo novo. Eu imagino que. Ele botou tudo novo. Porque aquela roupa estava já. Hein? Como é que é Lívia? Quando tem essas doenças. Puro lenta. Segue a sua igreja. Puro lenta. Que fica. Já estava toda marcada. Ele tem camisa nova. Gandola nova. Uniforme novo. Tudo novo. Cheirosinho. Bonitinho. Limpinho. Chega na casa do profeta. E fala. Trouxe muito dinheiro. Para te dar. Trouxe muito ouro. E prata. Sabe o que o profeta. Fala para ele. Fica para você. Eu não quero. O teu dinheiro. Pode em paz. Se converta. Ao Senhor. Se converta. É o Deus de Israel. Se converta ao Senhor. Não preciso do teu dinheiro. Não preciso do teu ouro. Não preciso da tua prata. Pode ir embora. E vá na paz de Deus. Ele falou. Mas quando eu chegar na minha terra. O rei vai me fazer. Eu adorar ao Deus de mão. E eu não sei como fazer. Porque ele vai lá. Adora e apoia a mão sobre mim. Me livra de toda a maldição. Porque eu não quero mais servir. Irmão. Eu quero servir o Deus. De Israel. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus das alianças. Você pode dar glória a Deus. Namã se converte. Tem muitas pessoas enganadas com os profetas. Enganadas com a igreja. E pensam. Que os pastores são mercadores de fé. Que os profetas são mercadores de fé. Mas nós não dependemos de dinheiro de ninguém. Nós dependemos de ouro. Nem de posição de ninguém. Nós dependemos do Senhor Jesus. Se tiver que mandar o maná. Ele vai mandar o maná para nos sustentar. Eu quero orar por sua vida. Eu não sei. Como você está. Mas uma coisa eu sei. Há uma palavra gritando no meu coração. Chamada. Quebrantamento. Quebrantamento. Você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar. Diante do Senhor. Você tem que abaixar a tua bolinha. Você tem que dizer. Jesus tem misericórdia de mim. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a dar os sete mergulhos. Me ajuda a ver um milagre perfeito. No meu casamento. Me ajuda a ver um milagre perfeito. Na minha casa. Me ajuda a ver um milagre perfeito. Na minha vida. Porque tem muita gente. Nos bancos das igrejas. Que ainda não desfrutou. Desse milagre perfeito. Peça a Deus isso. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus. Por sua vida. E quero que Deus. Nessa noite. Faça algo sobrenatural. Em você. Que a glória de Deus. Venha sobre a tua vida. E que você. Sobre todas as coisas. Saia curada de todo orgulho. Curado de toda soberba. Curado de toda vaidade. Que você saia daqui. Mais crente do que entrou. E que você seja um ganhador de almas. Para Jesus. Você pode dar glória a Deus. Que você pregue o milagre. Pregue o milagre. Compartilhe o milagre. E multiplique o milagre de Deus. Na sua vida. Quantos gostariam de receber essa oração. Levanta a mão assim. Passou a hora por mim. Você que levantou a mão. Fica de pé. Onde você está. Em nome de Jesus. Pastor Diego. Canta uma canção. Com o ministério de música. Aleluia. Aleluia.